Muitas vezes você se referiu a essas joias em momentos impróprios. Vim avisar que já estamos indo. Estou linda, não estou, vovó? Sim, velha Cristina. Só lamento pelas joias que deu para Luna há tanto tempo atrás. Se estivessem aqui, eu poderia usá-las hoje. É estranho que se lembre das joias depois de tanto tempo e depois da tragédia. Afinal, a Luna morreu durante o roubo delas. Como ainda pode ambicionar essas joias? O fato é que eu, como a neta mais velha, que teria direito às joias da família, não a Luna. Depois de tantos anos, ainda me faz essa acusação. Você sempre quis as joias. Ai, Cristina, você me dá calafrios. Sempre me desagradou você se referir a essas joias, mesmo após a morte da Luna. Eu confesso que eu cheguei a pensar, mas não, era um pensamento tão horrível que eu o afastei. Mas agora, olhando nos seus olhos, eu não preciso perguntar nada. Você está deixando a imaginação falar mais alto, vovó. Cristina, se você fosse inocente, você não ficaria aí parada, gélida, ganhando tempo para engendrar alguma desculpa, alguma trama, como os jogos que você faz? Não, você gritaria, até me botaria para fora, só por eu levantar essa suspeita. Mas não, fica aí, fria, calculando o que você tem a perder. Não tenho nada a perder. Não tem provas. Não. Está demorando, não está? Não importa. Eu não saio dessa casa sem ver o Rafael. Eu entrei pela cozinha porque parece que eles estão com visita na sala. É a vó da dona Cristina. Parece que estão discutindo. É terrível. Nos últimos tempos, eles discutem o tempo todo nessa casa. Nem tem nada a ver com isso. É a vida dela. Elas deveriam ficar preocupadas com o seu Rafael, em vez de ficarem discutindo. Você não acha? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero ganhar o meu salário. Eu posso jantar? Não. Se não tem provas, não pode fazer nada com a dona. Ah, posso. Posso, sim. Cristina está falando demais. Contenha-se. Cara, por que não dizer a verdade de uma vez? Meu Deus, como dói. Sinto contadas. Sinta quantas contadas quiser, vovó. Eu não me importo. Sempre preferiu a luna a mim. Sempre fez tudo pela luna e tampouco por mim, vovó. Só me restaram migalhas. A luna era tão encantadora e você tão... Tão difícil. Foi a senhora quem deu as joias para a luna. Portanto, a senhora é culpada pela morte dela. O quê? Ainda me acusa? Acuso, sim. A culpa é da senhora. Se a senhora tivesse me dado as joias, eu teria ido embora e não teria mandado roubá-las. Mas não, a senhora deu para a luna. A culpa é sua. Sempre preferiu a luna a mim. A culpa não é minha. Por mais que você diga, jamais vai me fazer aceitar isso. Meu coração está sangrando. Mas eu só... Eu só cumpri uma tradição da nossa família. Uma família que é muito antiga. Eu também faço parte desta família, vovó. A tradição rezava que as joias deviam ser dadas às mulheres da família. As primeiras mulheres que tivessem um filho a quem deixar. Eu só seguia a tradição. A senhora sempre preferiu a luna. Eu e a Cristina só ficamos com as suas migalhas. Eu nunca preferi a luna. Mas a luna merecia a joia, sim. Eu não me arrependo do que fiz. Cristina. Eu não posso responder pelo sangue que você tem nas mãos. Mas...